Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Então, galera, eu tô postando esse vídeo aqui bem rapidão, a toque de caixa, né? São 2h34 da manhã, hoje é dia 22 do 5, é importante dizer essa data porque tem alguns avisos relacionados, tá? Eu tô postando esse vídeo agora só pra pedir desculpa a vocês porque eu não postei muito material essa semana, não deu. E explico o porquê. Mariana está com Covid, né? Então, assim, ela já tá no finalzinho do ciclo do vírus, teve bastante sintoma, ficou bem runzinha durante a semana. Então, eu acabei dedicando muito tempo a cuidar dela também, né? E isso daí acabou me apertando aqui a minha agenda, acabou quebrando todo o meu cronograma, que tá ali na parede, por sinal. E eu não consegui criar muita coisa essa semana. Fiz uma live jogando Chrono Trigger na quarta-feira e tal, mas acabou que bagunçou bem o meu cronograma e eu não consegui dar conta. Eu queria ter gravado o vídeo agora à noite, né? E não consegui porque daí a cachorrada dos vizinhos começaram a latir muito alto. A Mariana foi dormir, já tava ficando meio tarde, então eu não queria gravar vídeo pra não ficar fazendo muito barulho, não falar muito alto. Apesar de eu estar aqui no escritório, nos fundos, às vezes dá pra ouvir lá dentro. Então, eu quero deixar a minha esposa descansar, se recuperar bem, né? Pra logo ela estar 100% aí, tá? Desculpem aí se fica alguma falta de sincronia no áudio, tá? Mas é porque o celular às vezes meio que caga no áudio. O importante é a mensagem, tá? Então, assim, logo também eu vou soltar um outro vídeo explicando pra vocês como é que vocês podem apoiar o canal. Eu passei essa semana também organizando as coisas pra poder fazer as transmissões pra vocês. Organizando as coisas da Twitch, que eu já tô quase chegando lá, cumprindo todos os requisitos pra poder ser afiliado também. Tenho padrinho que tá pra sair em breve. Então, assim, eu quero criar várias ferramentas que as pessoas que querem apoiar o meu trabalho aqui possam usar, né? Pra que hajam várias possibilidades de ajudar. Até porque eu passei a semana me organizando pra poder trabalhar com isso aqui efetivamente. Pra poder trabalhar com o que eu produzo pra internet. Isso acabou sendo uma coisa que surgiu como uma necessidade, porque eu não tô tendo como trabalhar com outras coisas. Mas ao mesmo tempo também acaba sendo até uma consequência do que eu já vinha fazendo nos últimos meses pra manter a minha cabeça no lugar. Mas enfim, isso é uma coisa que eu vou falar em algum outro vídeo aí. Já tá o roteiro pronto e tudo mais, né? Lembrando que as quartas-feiras eu vou continuar fazendo essas lives jogando Chrono Trigger com vocês até a gente terminar o jogo junto, beleza? E daí nos sábados eu deixo pra fazer uma live mais livre. Então eu posso fazer uma live jogando alguma outra coisa. Ou então algumas lives só batendo papo com a galera também, trocando ideia e tudo mais. É pra ser uma coisa mais sossegada. E aproveitar também pra testar algumas coisas aos sábados. Então assim, as lives sempre serão as quartas-feiras a partir das 20 horas e aos sábados a partir das 20 horas. Beleza? Daí a gente se vê nas lives também e vai conversando aí, tá bom? Obrigado a todos vocês que têm me apoiado, que têm me ajudado nos últimos tempos. Tá? Assim, eu não tenho nem como agradecer a todos vocês. Eu tô conseguindo sobreviver graças a muitos de vocês, tá bom? Então, um beijão. A gente se vê no próximo vídeo. Se vê nas lives, tá bom? Beleza? Valeu? Até mais. Ah, e agora eu já falei isso nesse vídeo? Que vai sair um vídeo novo agora, ao meio-dia. Ao meio-dia de hoje, do dia 22, sai um vídeo novo que eu consegui editar. Que tá bem diferente, bem fora do padrão, assim. Ficou bem divertido. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, beijão. Um abraço. Tô, tio Eric. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.